Olá, bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa igreja está situada na Rua Paraíba, na Praça da Bandeira. Teremos um grande prazer em recebê-los, porque também temos a nossa Escola Bíblica, que é presencial, iniciando às 9 horas todos os unidos. Sejam todos bem-vindos. A nossa lição de hoje é de número 12, o qual será tratado o tema Família. Para iniciar, vamos começar falando com Deus. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Senhor, pela tua misericórdia. Te damos graça, Senhor, por toda a família que está neste momento estudando, Senhor, a tua palavra. Seja ela presencial, seja online. Abençoa-se no nosso estúdio e te peço infinitamente em nome de Jesus. Amém. E amém. Bem, o nosso textual é Salmos 127, 1. E nesta lição, vamos abordar o conceito de família, os tipos de família, de acordo com a lei do Brasil, os unidos da família e a família cristã no mundo. No contexto da igreja, a família cristã genuína é uma grande bênção para a construção de uma comunidade com valores nobres, com base nas estruturas. Nós temos visto claramente no ataque orquestral contra a família. E para começar a nossa lição, vamos ver o conceito, vamos saber o conceito de família. Então, a palavra família refere-se a um grupo de pessoas relacionadas entre si por laços de parentesco ou de matrimônio, como os pais e seus filhos que vivam juntos em uma mesma residência. A família foi constituída por Deus como unidade básica da sociedade. A formação de famílias verdadeiramente cristãs deve merecer o interesse particular de todos. Devem ser constituídas da união de homem e mulher, dois seres diferentes, dotados de maturidade emocional, espiritual e pura, unidos por um amor profundo e pura. Para isso a nós, se exige estudo regular da Bíblia e a prática do encontro doméstico. A família é também a fonte principal das crenças, valores e padrões éticos desenvolvidos pelo indivíduo. As igrejas têm o privilégio e a responsabilidade de preparar jovens para o casamento, treinar e auxiliar os pais nas suas responsabilidades e orientar pais e filhos nas provações e preços da Bíblia. Assistir aqueles que sofrem lares desalustados e ajudar os imitados e idosos a encontrarem sempre um significado na Bíblia. A família se inicia no livro de Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, vamos lá? Vamos ler a Bíblia? Diz assim, E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28, E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, E multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Em Gênesis 2, 18, diz que, E disse o Senhor Deus, Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora e dona para ele. Portanto, Portanto, Podemos afirmar que a família é a mais antiga e a mais importante instituição do mundo. Após a criação do sistema terrestre, Deus criou o homem e a mulher. Isso deixa claro que tudo havia sido estabelecido em favor do homem e da mulher, com o objetivo de glorificar seu Criador. A família foi criada e abençoada por Deus para ser a base fundamental da existência humana. Sabemos que família é um projeto de Deus para a construção da sociedade. Amados, famílias saudáveis produzem uma sociedade saudável. Como está a saúde da sua família, da nossa família? Estamos buscando o médico dos médicos para cuidar da nossa família? Nós somos responsáveis, amados, em manter o equilíbrio físico e mental espiritual da nossa família. Estejamos atentos, estejamos buscando a Deus para que esteja à frente da nossa família. Nós temos um segundo tópico que fala sobre o inimigo da família. Os inimigos não, os inimigos, porque são muitos e cada vez cresce mais a relação de inimigos. Então, entre exemplos que podemos dar, temos infidelidade, a falta de diálogo, falta de perdão, um meio de comunicação, um meio de comunicação que se tornou um dos inimigos bem poderoso, as redes sociais, os vícios, violência, dívidas, a busca cada vez mais do sucesso. E aí, como combater esses inimigos que estão rondando a nossa família? Como que nós vamos combater isso? Primeiro, vamos chamar Jesus para fazer parte da nossa família, para fortalecer os laços entre todos. Jesus, amados, chame a Jesus. Lá em Malaquias 4, 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Amém! Jesus conhece intimamente a sua situação e ele lhe dará força e a graça que você e seus amados precisam. Que você possa amar a sua família terrestre ao ponto de um dia, pela graça do Senhor e pela sua influência e amor, eles venham fazer parte da sua família espiritual também. E aí juntos estarão unidos pela eternidade. Isso é um amor que vale qualquer sacrifício. Nós, amados, sabemos que o sacrifício que fazemos por nossa família vai gerar benefícios futuros na nossa vida e na vida da nossa família. Eu estava lendo uma frase de um autor, que eu me lembro dele, que falava assim, Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no ar. Muitos buscando sucesso, esquecendo a sua família e nada acontece. Temos aí tipos de famílias que no Brasil são aprovadas por lei. Então, vamos aqui ver alguns tipos de famílias relacionados, que foram relacionados. Temos a família matrimonial. Esse daí é mais um tópico do nosso estudo, tipo de família. Então, família matrimonial, que é definida pela oficialização do matrimônio, que é que o casal pode ou não possuir. A família matrimonial, composta apenas por um, dois projuntores, pai ou mãe, independente dos motivos que conduzam a essa formação, morte, abandono, divórcio. Temos também a família informal, é formada por uma união estável. Família monoparental, que já foi dito anteriormente. E aí tem um outro conceito também a família formal, qualquer um dos pais e seus descendentes. Exemplo, uma mãe e um filho. Família anaparental. É aquela família sem pais, formada apenas por irmãos. Temos o tipo de família que é a família unipessoal. É a família formada por uma só pessoa. Por exemplo, uma pessoa viúva que não teve filho. Então, ela vive só. Bem, isso daí foram exemplos que foram dados nas famílias que nós temos como tipos. É provável que venha no Brasil, mas não importa a família que você pertence. O importante é saber que você não está sozinho. Que Deus te ama e te acolhe em qualquer momento. Pense nisso. Deus te acolhe e te ama em qualquer momento. E para você, o que significa família? E aí eu peguei dois depoimentos. Eu fiquei buscando alguns depoimentos, né? O que as pessoas pensam em relação à família. E aí eu peguei dois depoimentos que eu vou passar para vocês. O primeiro foi... O primeiro depoimento. Cada pessoa da família tem uma história que se mistura com a nossa. É o que nos faz lembrar de onde viemos. Não importa se estamos perto ou longe. Ter uma família é saber que alguém com o mesmo sangue que o nosso está lá. Tentando ser feliz. Mas sempre lembrando que nós também existimos. O segundo depoimento. Nenhuma união existe sem perdão, compreensão e respeito. A família compartilha vitórias, divide as tristezas e deixa a vida muito mais leve. É um tesouro que deve ser valorizado e a fonte mais pura das melhores lembranças. Vejam, foram dois depoimentos que foram vários. Tudo esses dois depoimentos. E mais uma vez eu te pergunto. E para você, o que significa família? Nós temos o nosso último ponto de estudo, que é a família cristã do Nino. Que se encontra no nosso texto de Salmos 127, 1. que diz o seguinte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Bem, este verso inicia com uma condição, ser o Senhor. Não edificar. Então, tem essa condição. O que significa que sem Deus nada será bem sucedido? Essa ideia nos faz lembrar de inúmeras ocasiões na Bíblia em que Deus agiu e por isso seus filhos prosperaram. Ou não agiu e daí os planos humanos foram frustrados, né? Mas, nós também sabemos que é um salmo que ensina que sem Deus todo esforço humano é inútil, quer seja em pequenas ou grandes dimensões. Este texto também menciona que Deus cuida e sustenta os seus alunos. Ele dá os filhos como herança, que é o presente do Senhor. O que é edificar a casa? Essa expressão está associada à ideia de construção. Aqui, o salmista poderia estar se referindo à construção do templo ou da sua própria casa, o palácio, né? Ou à construção de Jerusalém. Em qualquer dos casos, com qualquer alvo das nossas vidas, precisamos de ter Deus presente. O que é guardar a cidade? A outra figura dada neste versículo é a de vigiar ou guardar. Sentinela é a pessoa que trabalha como segurança, vigia ou guarda. Numa posição estratégica, o vigilante fica sobre uma muralha ou terra, em estado de alerta e atenção. Vejam, meu irmão, a dica do que Deus está nos mostrando que devemos fazer em favor da nossa família. Vigiar, ser sentinela, cuidar da nossa família, edificar a nossa casa. E, para terminar, nós temos a reflexão que seria, como avalio a minha família de acordo com o ensino da Escritura? Qual tem sido o nível do meu compromisso com Deus na preservação da família? Temos, como família cristã, testemunhado de Cristo ao mundo? Como tem sido o comprometimento da minha família com a igreja? Isto para que possamos pensar, refletir o que nós estamos fazendo pela nossa família. Mais uma vez, cuidar dá trabalho, mas o fruto depois será bênçãos para a nossa vida. E tem um louvor do Régis Danésio, que eu acho que muitos de vocês conhecem, que falam sobre a família. Então, ele fala, a minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém. Amém. Deus possa abençoar a nossa família. Em nome de Jesus. E até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Amém.